Olha, nós estamos recebendo o ex-vereador Marcos Sérgio. Marcos Sérgio foi o relator da CPI da Limopreve que aconteceu anos atrás na Câmara de Vereadores. Semana passada ele foi citado aqui numa entrevista do atual presidente do Limopreve, Lauro Bandeira, de que na época Marcos Sérgio relatou, teria o procurado para que as coisas se dificultassem para que acontecesse o impeachment do prefeito Joãozinho. Durante o processo, Marcos Sérgio virou situação e aí foi para a CPI. Ele está aqui para falar que sim ou que não, já que ele foi citado, dizer na verdade o que é que houve na sua versão, Marcos Sérgio. Bom dia. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Limoeiro. Eu queria primeiro falar um pouco do que foi a história, como é que aconteceu a CPI. Eu lembro que na época a gente tinha convocado o Assis Pedrosa, que era o presidente do Limopreve, que é o fundo de previdência dos servidores do município. Precisa atenção, sobretudo aos servidores do município, aos aposentados, do que a gente vai falar agora. E a gente convocou através de requerimento o senhor Assis Pedrosa, acho que umas duas ou três vezes. Gonçalves Filipe estava lá, acho que deve lembrar dessa história. Acompanhamos, transmitimos. E ele não respondeu e não foi para a Câmara. E a gente começou a levantar, se a pessoa não aparece, alguma coisa tem a esconder. Eu sei que a gente conseguiu naquele momento, através de cinco vereadores, eu, o Zé Gino, o Cicil, o Robertinho Galvão e o Daniel do Mercadinho, a gente propôs a CPI, que foi aprovada de forma unânime. Então, de fato, eu procurei o senhor Lauro na categoria de ex-presidente do Limopreve, para ter alguma informação sobre o Limopreve, para saber como era aquela história ali, o que é que ele tinha na gestão dele. E as suspeitas iniciais caíam sobre a gestão do Joãozinho. De fato, as suspeitas caíam sobre a gestão do Joãozinho, no que se refere à falta de repasse para o Limopreve. E aí, é claro, se o prefeito de Joãozinho tivesse cometido todas as irregularidades que a gente pensava que pudesse ter cometido, obviamente, enquanto vereador, nós poderíamos ter pedido o impeachment dele. Isso era natural que pudesse acontecer. E aí, começamos a CPI, contratamos, aliás, a Câmara contratou o Escritório Contábil de Carpina e contratou o Escritório Jurídico de Recife. E foram, Gonçalves, praticamente seis meses de muito trabalho, né? Ouvimos mais de cem pessoas, foi alguns sérios. Reuniões semanais, a gente mais de uma. Semanais, com certeza. Tinha dia de a gente chegar ali de nove da manhã, oito, terminar as ouvidas, acho que de quatro, cinco da tarde, né? Praticamente nem almoçava. Foi uma coisa muito séria, muito correta, muito correta, do jeito que foi conduzido pelo presidente Zé Gino, né? E pelo relatório que eu fui responsável de fazer, né? E aí, no final, acho que uns dois meses antes de terminar a CPI, o Escritório Contábil trouxe todos os dados. E muitos desses dados nos surpreenderam pelas falas de algumas pessoas no que se refere a não ter feito nada de errado, né? Então, o grande X naquele momento era a falta de repasses para o Fundo de Previdência. Então, havia muito dinheiro que foi pego do servidor, né? Pego no que se refere ao desconto patronal e não foi repassado para o Fundo de Previdência. A gente não conseguiu e não se falou em roubo naquela ocasião. Se falou em falta de repasse. Então, a gestão pegou dinheiro do servidor, mas não repassou. Eu lembro que teve até um gestor que disse assim, na época que foi ouvido, o ex-gestor, foram ouvidos os dois ex-prefeitos, Tiago e Ricardo, e foi ouvido o atual na ocasião, que era Joãozinho. E um dos gestores chegou a dizer, ó, naquela ocasião a gente estava vindo muita obra para Limoeiro. E toda obra federal tem que ter uma contrapartida do município. Pelo menos 10%, né? Isso. Então, tem que ter a contrapartida do município. Eu lembro bem desse depoimento. E aí, essa contrapartida, como a gente não tinha na ocasião, a gente chegou a usar esse dinheiro do Limopré para que a obra acontecesse. Então, não há comprovação que muitos devem falar. Isso é o que se chama o quê? Pedalada? Pedalada. É isso. Pedalada. Ninguém roubou, só transferiu dinheiro de uma situação para outra. Que não pode. Que não pode. Que não pode. Aí chama-se de pedalada, né? Isso. Então foi mais... Dilma que diga o que aconteceu com ela. Caiu, né? Quer dizer... Então, a gente não... Em nenhum momento, a gente, na ocasião, a gente saiu denigrindo a imagem de ninguém. É muito fácil você falar mal das pessoas que não estão naquele momento, naquele local. Foi o que aconteceu com o Lauro, semana passada, na Câmara, né? Então, ele foi muito infeliz na fala dele. Então, aquilo ali foi feito de forma bastante organizada, bastante ilesa. Ela foi aprovada de forma unânime na Câmara. E ninguém questionou o meu relatório na ocasião. Ninguém, né? Ninguém. Nem os que estavam lá, nem os que foram, digamos, indiciados pela gente, né? A coisa foi tão séria. A gente descobriu, por exemplo, que no final da história foram mais de 10 milhões de reais que deveriam... Que deixaram de ser repassados para o fundo de previdência do município. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Então, o que aconteceu no final, né? Que o Lauro fala. Que a gente só colocou... Só citou os técnicos, os que foram secretários na ocasião, e cito o nome dele, né? Então, o Lauro mente. Mente ou desconhece. O relatório tem aqui. Posso até depois repassar para ele, né? Se quiser. Mas todos os gestores, eles foram... Exceto o Zé Quirino. Os gestores do Limoprev. Todos eles a gente colocou. A gente citou por improbidade administrativa. Sobretudo por improbidade, né? Improbidade é o ato de você causar algum dano ao horário público. Aí eu te pergunto, Zé Quirino não entrou por quê? Ele comprovou, através de documentação, que ele não fez nada de irregular. A improbidade não significa dizer que você causou. Mas só a sua omissão já é improbidade. Zé Quirino é o tipo do cara que eu confio nele de olhos fechados. Com certeza. Um amigo de mais de 30 anos e que, realmente, ele é muito respeitado pela sua honestidade. Isso. Zé Quirino. Zé Quirino, deu um show na câmera. Acho que você deve lembrar, né? Acompanhei tudo. De correção, de tudo. Não quero dizer que outros são desonestes. Não, não. De forma alguma. Estou falando com relação a Zé Quirino, que, por sinal, ficou fora disso aí. De forma alguma, né? Então, a improbidade é isso. Não é só você cometer o ato contra o horário público. É você assistir que está acontecendo a coisa errada e você ficar calado. Então, isso também teve. O próprio Lauro me confirmou, nessa mesma conversa, que sabia que muitas coisas estavam erradas, que repassos não estavam sendo feitos e que ele alertava, né? Inclusive, ele fala que tem até ofícios cobrando os repassos ao prefeito, então, mas que não havia sido correspondido. Que esses repassos eles não teriam ido, portanto, para os cofres do Limopref. Tudo isso causou um prejuízo imenso ao fundo de previdência, né? E que, portanto, os três, o Ricardo, o Tiago e o Joãozinho, a gente, naquela ocasião, citou por improbidade, né? Não só ele, como ele fala, e mais um ou dois secretários, né? Enfim, então, eu sou daquela história de quem não deve, não teme, né? Se você acha que foi errado, que a gente não deveria ter sido feito dessa forma, a gente não fez o julgamento de ninguém. A CPI, ela não tem o poder condenatório. A CPI, ela tem o poder de investigação. Então, a gente fez a investigação baseada nos dados contábeis que o escritório trouxe, baseada na análise que a gente fez, no estudo que os vereadores fizeram. Era uma comissão formada por cinco vereadores, né? Inclusive, tem até vereador que conseguiu a sua reeleição, mas que foi algo que nos deu bastante orgulho. Ninguém questionou na época. E depois que o vereador sai da Câmara, é muito fácil você criticar na ausência. É preciso que se critique na frente, né? Eu acho que as coisas têm que ser bastante as claras, como a gente fez durante a CPI. Eu fui bastante isento, eu fui tão isento que depois eu propus uma segunda, que era do transporte e combustível na gestão Joãozinho, na qual eu fazia da base... E a Câmara rejeitou. E a Câmara rejeitou. Eu era da base do prefeito e propus uma segunda CPI, transporte e combustível, que falava que havia irregularidade. E dizem que essa o bicho ia pegar, né? E não houve. Não houve. E aquela empresa... Nunes e Nunes. Nunes e Nunes, é... É, que até hoje ninguém sabe direito o que foi aquilo ali. Mas a gente denunciou, eu propus a CPI e estava tudo certo para a gente conseguir instalar a segunda, mas na hora faltou um vereador e aí, enfim, a CPI... Eu me lembro quem era o vereador, inclusive. E a CPI não aconteceu, né? Por conta disso a gente sofreu retaliações e não me importava, quer dizer. Então a história era a gente investigar e saber de fato o que estava acontecendo. Como investigamos na primeira e hoje a coisa foi tão séria que o Ministério Público pediu a condenação, inclusive dele, né? Eu até, se fosse prefeito, não teria nomeado ele como gestor do Limopreve. É um cidadão que foi denunciado pelo Ministério Público. É um cidadão que hoje ele é investigado pela Polícia Federal, como ele mesmo afirma. E na fala dele, se você lembrar, Gonçalves, ele chega a dizer, eu pedi a ele para não continuar com a CPI. Isso é muito sério. Eu pedi a ele para não continuar com a CPI, porque eu sabia que seria uma CPI política. Quer dizer, eu pedi a ele para não continuar com a CPI, porque eu acho que poderia saber que a gente ia descobrir muito mais coisa do que a gente sabia naquele momento. Então, a esse cidadão, eu peço que ele não se preocupe comigo. Eu estou fora do jogo, eu estou fora da Câmara, eu estou fora da política, eu estou cuidando da minha vida, das minhas coisas. Então, ele siga a vida dele, que eu siga a minha. Agora, o geral gestor, eu acho que eu tenho um respeito muito grande para o Orlando, muito grande. Já fui do palanque dele, ele me ajudou na outra campanha, inclusive. E não deveria ter colocado um homem investigado pela Federal e denunciado pelo Ministério Público. Olha, Lauro Bandeira é um amigo, é gente de bem, que eu sei. Agora, essas controvérsias, eu acho até que vai gerar também outro direito de resposta. Eu creio que sim, ele deve estar nos ouvindo. Mas eu desejo a vocês que sigam em paz. Sigam em paz, porque é muito ruim estar com processo realmente. Eu creio também na idoneidade dele com relação a isso, mas documentos e documentos, como ele falou, que o atingem, que o aflingem. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Isso é onde eu... E desde já agradecer a você pela presença, Marcelo. E alguém pode dizer, ninguém foi condenado, ninguém foi condenado a nada. Está ainda sob justiça. E ainda corre, isso não, corre em processo de justiça, corre. Se a gente tiver errado, que seja inocentado, ninguém é dono da verdade. Então, a nomeação, obviamente, é da função do prefeito. E tem o direito, ele não foi condenado a nada. Mas eu acho que moralmente não deveria caber na função. Mas, no mais, desejo um sucesso aí à gestão. Que tudo dê certo, seja esclarecido para o bem do funcionário público do município, para o bem do aposentado do município. Porque soube da verdade. E muita gente disse que a CPI deu em piso. Não deu, tanto que tem gente que está aperreado com ela até hoje. Obrigado pela presença, Marcos Sérgio. Ele foi citado na conversa e teve, com certeza, o seu direito de resposta. São sete e seis. Daqui a pouco tem Jameson, o nosso chefe de cozinha internacional. E, em seguida, o Núcleo PCI. Então, o que é isso? E aí, oi? E aí, oi? E aí, oi?